Muito bem, a oitava-feira de profissões da FASB, oitava! E olha, é sempre comum ver que esses parceiros sempre estão juntos. A DJ Bicicleta, por intermédio da minha amiga da ajuda, Baldar, sempre envolvida aí, trazendo harmonia, saúde, paz, tudo que é bom, solidariedade. E a nossa querida Laís. Laís, vocês estão fazendo o que aqui, mulher? O que vocês estão... A gente aqui está oferecendo nossas bicicletas, estamos dando um descontinho bom de 20% de desconto para quem vem comprar aqui na nossa feira. A gente também trouxe roupas, tá? A gente tem nossa variedade na área fitness também, tanto na área de bicicleta quanto na área fitness. Teremos roupa, capacete, bicicleta, tudo que for possível na nossa loja a gente está tendo. Peça, tudo que for possível na área fitness da bicicleta a gente está tendo lá na nossa loja. É sempre trazendo o bem-estar para o terceiro ente e para a região, né Laís? Valeu! Quando está animado aqui, vamos só acompanhar enquanto a Laís está aí sorrindo. Olha aí a animação que a gente vê lá, os vários parceiros. Vê gente de tudo que é lado, você vê, olha, todo mundo aí participando. Ali também tem o pessoal da Thalita, o doutor Thalita, tem o pessoal da Stephanie Domingues, tem ali o pessoal do Carvalho também que estão todos ali, fazendo aquele sorriso bonito. Olha ali os demais. E ali estão aqui das Ódicas de Diana também. Diana, né, estão tudo aqui trazendo tudo para nós.